Ama de leite é ilegal no Brasil. É proibido você vender leite materno, não é isso? Venda de sêmen em óvulo é permitido no Brasil? Isso é absurdo, porra. O Estado não lhe permite mais nada, nem a sua gala não é mais sua, nem o leite que sai do sotê também é mais seu, não é isso? Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho Borracha, na mesa operando nosso diretor, Pedro Henrique. Fala aí, Robertinho. Boa tarde, ao vivo, São Paulo. Fala aí, boa tarde. Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, beleza? Cara, eu tô aqui, eu tô muito bem, eu tô me sentindo até tranquilo, mas hoje eu passo parte da responsabilidade pra você. Como é que você tá? Tô pronto pra ouvir a verdade, né, velho? Fô na frente dos maiores ídolos que você já teve, mano. Pronto pra ouvir a verdade, tô aqui com o cara. Minha honra, Renato Três Oitão. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Vocês estão com a moral do caralho. São cinco podcasts dessa semana, vocês foram o primeiro. Vocês meteram prioridade, inclusive, no Inteligência do Vilela, que vai ser só amanhã, não é isso? Todos, meu irmão. Headcast, a porra toda, vocês foram o primeiro, não é isso? Rapaz, você não vem aqui, eu ia lá na Bahia te buscar, amor. Não, a gente veio e ainda foi o primeiro, ainda teve pra ser primeiro, pra não perder a audiência pra ninguém, não é isso? Pra ser prime, né? Vai ser top. Cara, brigadão de coração, assim... Tudo é. Renato, como é? Roberto e Rodrigo. Eu sou Rodrigues, é filho de Rodrigo, não é isso? Renato Rodrigues? É. Sou filho de Rodrigo. Achei que você era parente do João Amoedo, não é isso? Todos nós somos filhos de Rodrigo. O que a gente vive, a Espanha e Portugal, são consequências do Roderick, que foi o último rei visigodo, né? Que perdeu pros muçulmanos, né? Hoje eu me falo. Caraca, mano, agora falando sério. De onde você tira tanta informação, Renato? Essa é a nossa história, porra. Essa é a nossa história. Quando você vai em Versalhes, você já foi lá em Versalhes, em Paris? Ainda não tinha oportunidade. Qual a lição que você tem lá de Versalhes? Eles construíram um lugar que toda a nobreza foi colocada lá e uma geração acabou a nobreza, morreu todo mundo, não é isso? Na hora que você faz os nobres deixarem de serem nobres, eles são mortos, não é isso? Que foi o que o Brasil deixou de ser monarquia por isso. Porque os caras concentraram no poder, que não tinha mais uma baixa nobreza, que foi o que fizeram em Versalhes, que foi o Roderick fez em 711. Você não sabia que a gente lutou uma guerra de 900 anos contra o muçulmano? O brasão de Portugal e da Espanha são brasão de vitória contra muçulmanos. De Portugal é os escudos e os castelos dos reis que a gente matou, os cercos que a gente fez e o da Espanha, os arcos que representam a vitória de não ter deixado o muçulmano colonizar nada, não é isso ou não? Essa é a nossa história, não é a nossa história? Caralho, é assim que você fala que a gente traz essa lembrança ou não? Você falou o primeiro capítulo do seu curso aí. Portugal é a nossa história ou não é? Sim, sim. É a nossa história. Vai Portugal lá, o queijo lá é como o de Minas lá, parecido pra caralho o queijo que eles chamam lá, como é? Que é igual... O queijo em Mineiro lá, o queijo em Minas? O queijo que eles chamam de queijo da ilha lá é igual canastra, porra, não é? Queijo da ilha. É, que os caras chamam de queijo da ilha lá, não é isso? Isso eu nunca ouvi falar, não. Parece pra caralho, eu sempre me lembro de Minas quando vou em Portugal, especialmente do Norte, né? Você já foi lá na Europa já levar seus bitcoins pra lá? Já, já morei, já passei bastante tempo lá. Fui comprar bitcoin na época que tinha um spread brutal e levar um dinheiro em cash declarado legalmente. Valia a pena ir lá pra comprar lá? Valia, fazia arbitragem de carregar dinheiro, valia, velho. Mas aí você declarava a grana que você levava pra lá? Declarava, declarava. Não pode ir com muita grana, não pode? Não, legalmente você pode carregar, porra, tem um limite... 10 mil dólares, eu acho. Tem um limite, dependendo do país, que é o Rosemary Noronha, não é isso? Inclusive foram os documentos que o garotinho mostrou que a Rosemary Noronha carregou não sei quantos milhões de euros, né? Tem alguns países que você não pode sair carregando milhões de euros, mas não cheguei nesse nível de Rosemary Noronha, né? Rosemary disse que chegou lá com 30 milhões de euros no avião presidencial, né? Não teve uma conversa dessa ou não? Me lembro de eu sair. Você não sabe quem é Rosemary Noronha, rapaz? Não, não vi isso, nem não, velho. A mulher foi gravada, leiluando no Fantástico, dizendo que você quer ser ministro, diga o que você quer, que eu digo com o preço. Você lembra da amante de Lula, não, rapaz? Lembro disso, não, cara. Cara, esse cara é um arquivo. O cara não podia sair do avião com 30 milhões de euros, ela foi obrigada a contratar o carro forte e o garotinho conseguiu o recibo da porra e meteu no blog do garotinho. Não sei lembrar disso, não? O educador tinha me fazendo essas paradas, eu lembro demais, velho. Caralho, o governador do Rio de Janeiro. A mulher viajou com Lula, tipo, 90 vezes e uma vez levou 35 milhões de euros, uma porra assim. Quanto é que essa mulher tirou do Brasil? No avião presidencial. E depois você fica falando de Bolsonaro, ah, não sei o que, não é isso? Eu falo com Bolsonaro, não diz uma porra dessa no debate, bicho. O cara é um bunda mole mesmo, né? Hein? E não falou isso, né? Falou nem você, não sei o cara, porra, o top 1 em mil, não é isso ou não? Aham. Não, se vocês querem que eu conte a história da polícia aqui, a gente fica batendo papo livremente, a gente vai conversar sobre o que hoje? Cara, né? Vou falar o que você quiser, velho. O que você quiser falar, mano? O que? Essa parte da polícia, se você puder falar, também é legal. Até porque a galera já vem muito, que todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas ninguém quer saber o que a polícia faz mais, não. Não, mas eu não ensino ninguém a ganhar dinheiro. Eu ensino a como não perder, não é isso ou não? É verdade. É totalmente diferente, não é isso? É verdade. Bitcoin não é investimento, é poupança, não é isso? E o que eu ensino não é nem comprar Bitcoin, é como você fazer sua autocustódia. É como você, dentro de sua casa, ou num pendrive, num computador, num celular velho que não acesse mais a internet, você gerar suas chaves pra ter umas palavras que você anota em qualquer lugar, com a senha na sua cabeça que não tá anotada em lugar nenhum, pra polícia federal, pra um sequestrador, pro vagabundo, pra NSA, pra CIA brocar a sua casa e não roubar um centavo seu, né? Isso, o custo serve pra isso. E se seu filho vagabundo, seu filho bastardo, que você não quer reconhecer, né? Isso, se a amante, como é a companheira, não teve a mulher das pernambucanas agora que um bilhão de reais, a justiça disse que a empregada era a amante dela e que o filho da empregada era o filho afetivo dela. Pronto, se você não quiser deixar nada pra ninguém, seus filhos não te honrarem, você não deixa nada pra ninguém, você leva com você pro caixão. Bitcoin é o primeiro ativo da história da humanidade que você leva pra você no caixão. Isso muda a relação de pai, filho, de homem e mulher? Totalmente. Hein? Totalmente. Bitcoin, na minha opinião, como tem lá no Miceia Poupesca, o Bitcoin e os pobres, eu acredito que é a coisa mais conservadora nesse planeta desde Jesus Cristo. Jesus Cristo veio revogar alguma lei? Ele trouxe 10, né? 10 não, ele revogou as 10 pra uma só. Ele disse que até o fim da história, nenhum tio, nenhuma vírgula será mudada da lei, que ele não veio revogar a lei, ele veio aperfeiçoar a lei, fazer as pessoas entenderem como a lei original deveria ser desde o início, o Bitcoin é fazer a mesma coisa. Ele torna a propriedade mais perfeita do que ela já foi. Já teve alguma propriedade, no passado a propriedade era mais do que agora, não é isso? Há 100, 200 anos atrás existia propriedade de verdade. Você não tinha que pagar todo ano pra continuar tendo um terreno que era seu, não é isso? Exato. Não existia imposto de renda, a propriedade era a mais perfeita no passado. O problema é que a gente vive num sistema satânico que chama Estado Social. O Estado Social diz que o fundamento e o limite da sua propriedade é a função social, que é o arbítrio do vagabundo, de um aspone, não é isso? Quem vai dizer o que você tem e o que você pode ter, em que condições, é um cara, um político, não é isso? O preço da gente ter caído do Éden, da queda do Éden, o preço da desobediência de Adão e Eva, qual foi o... está no primeiro livro da Bíblia isso, não é isso? Para a mulher é seu desejo, será para o prazer do seu marido que a governará, não é isso? Por isso que o feminismo é satânico. E para o homem é que a partir de agora o pão vai vindo só da sua cara, não é? Qual a sua obrigação com a sua mulher? Não é prover e proteger? Isso. Só que agora as mulheres são providas e protegidas pelo Estado, não é isso? E o homem que quer viver do suor do rosto do outro, como é o nome disso? Ladrão e vagabundo, não é isso? Agora os caras querem chamar isso de socialista, não é? Antigamente a gente chamava isso de ladrão e vagabundo, não é isso ou não? Não era o nome que a gente chamava? E quem jura a lealdade eterna? Quem jura a obediência a uma porra dessa? Serve a quem? Ao capeta. Pois é. Aí depois diz que Bolsonaro serve a Deus, imagine. Ele escolheu que você pode servir a Deus mestre ao mesmo tempo, não é isso? Sim. Com certeza. Mas aqui, o que acontece é que eu compartilho muito dessa ideia de que todo mundo tem que produzir o seu. Não tem dessa de que ninguém ficar esperando. Eu vou fazer, você vai esperar e depois você vem aqui e a gente almoça junto. Não é muito assim não. Eu sou a favor de renda mínima. Eu sou a favor do governo. Inclusive eu tenho um artigo, quem tiver interesse. E o artigo vai fazer 10 anos, daqui a menos de 2. Eu tenho um artigo com um cara chamado Felipe Hermes, que é um jornalista até famosinho e tal. Se vocês quiserem pesquisar, eu demonstro na época de Dilma, que já era financeiramente possível o governo dar um salário mínimo a cada pessoa e acabar com a pobreza. Contanto que cada pessoa que recebesse esse salário renunciasse aos direitos políticos e sociais. Se eu te sustento, eu vou poder dizer, cala a boca, você é minha puta, não é isso? Sim. Cala a boca, você é minha puta, não é isso? E quem é que manda na casa? É a criança ou é o adulto? Gente, democracia. É um condomínio que o porteiro vota, não é isso? Porteiro e visitante vota. Porteiro vai querer ter amassi porteiro, cocaína pro porteiro, bufê pro porteiro, garota de pagão pro porteiro, não é isso que ele vai querer? Até colapsar o condomínio porque ele não paga a porra, não é isso? Eu não tenho nada contra porteiro. Inclusive a gente estava conversando aqui que a maioria da galera que aceita mesmo a minha mensagem é os caras dos cor mais baixos da população, porteiro, praça, agente municipal, vigilante, o cara que está em contato direto com a realidade, né? Sim. A diferença está na realidade, né, cara? E república, que era a expressão que os pais fundadores usavam, é o lugar onde quem paga vota, não é isso? Claro. Se todo mundo que recebesse um salário mínimo não votasse, quantas pessoas iam preferir votar do que receber 12 salários por ano? Todas. Ah, todas não, mas a grande maioria, né? A grande maioria. Eu prefiro receber e... É, mas eu abro mão do meu maior direito. Inclusive direito político também é emitir opinião. Direito político também é emitir opinião. Essas pessoas também deveriam ser proibidas de falar o que pensam publicamente, não é isso ou não? Sobre política, né? Direito político não é só votar ser votado, também é emitir opinião, não é isso? Mas isso é proibidor, você não pode mais falar do governo. Pois é, mas sem nenhuma compensação, né? É, eu não ganhei nada, né? Involuntário. É verdade. Mas aí eu te conto, se você faz isso aí, você quebra a cadeia, isso não vai acontecer nunca. O sistema ele é feito pra que você não se sustente e fique dependendo do processo que hoje já tá instaurado. Só que eles te mamando ali. Esse negócio de renda mínima universal podia inclusive aumentar o número de parasitas. O problema aqui é reduzir a corrupção. Porque na hora que o cara renunciasse a direitos sociais ele não ia pra essa escola que degenera o guri, degenera ele, ele ia pegar dinheiro pra pagar a escola do guri. Ele não ia pra essa porra desse SUS aí que o Faustão tem todos os órgãos e pros outros não tem nenhum, não é isso? Aí você vai pro SUS lá pra dar órgão pra Faustão, não é isso? Pra ser fonte de órgão. Foi aquele aidético que era irmão do Betinho que fez o negócio do lobby de acabar com o na hora de comércio de órgãos e sangue, né? Como é o nome? Irmão do Betinho? É isso, o aidético lá. Não é isso? O aidético lá que fizeram... O cara precisava de sangue e fazia campanha pra não poder... O que que o Brasil ganha sendo proibido comprar e vender sangue? Só o fato de não ter sangue toda hora tem que ficar me enganando. Você prefere ficar pedindo ou oferecer 50 conto? A galera ia vender o tempo todo, né? Vem cá. Aumenta o roubo de órgãos, vendendo ou não vendendo órgão? Vendendo órgão ele vai ter um preço. Se um filho seu precisar de um órgão, é mais fácil pra você botar 10 mil reais ou sequestrar alguém? 10 mil reais, não é isso? Sim. Agora quando é proibido comprar, você vai ter que dar um jeito de matar alguém, não é isso? É a única alternativa que lhe sobra, né? Aumenta o tráfico de órgãos, porque aumenta o valor. Ou quando você proíbe o comércio... Sim. O que que teve na cabeça de alguém de dar um poder absurdo desse seu estado, que provoca a escassez do bens e ama de leite é ilegal no Brasil? É proibido você vender leite materno, não é isso? Venda de sêmio em óvulo é permitido no Brasil? Isso é um absurdo, porra. O estado não lhe permite mais nada, nem a sua gala não é mais sua, nem o leite que sai do sotê também é mais seu, não é isso? Não tem propriedade. Estado social não existe propriedade. Existem sociedades, dentro da filosofia, dentro da sociologia, de honra e de dignidade. As de honra, as pessoas são avaliadas pelo que elas fizeram e pelo que elas botam na mesa, não é isso? E a sociedade de dignidade, você considera o vagabundo como gente, não é? Pois é, a nossa sociedade fez uma opção. Os entes políticos fizeram a opção que 70, 80% da população não concorda com isso, não é? É a crise de representatividade, não é? A maioria das pessoas concorda que a gente tem direito de ter arma em casa? Ou não? Eu ganhei até o plebiscito. A maioria das pessoas concorda que quem tem que controlar a educação é pai e mãe? Você viu agora como está... Não tem mais história, geografia, química, nada disso é obrigatório no terceiro ano, não é? É negócio de atualidades, negócio de sexo, não sei o que. Eu vi os caras criticando o homeschooling lá nos Estados Unidos, falando que homeschooling é absurdo, colocar e tal. As melhores escolas dos Estados Unidos, como é da Espanha, é o que eles chamam de charter school. Na Espanha eles chamam de escolas consertadas, você já falou nisso? Não. É o seguinte, como o subsídio é pesado nesses lugares, são escolas que recebem dinheiro do governo e também recebem dinheiro dos pais. E, por exemplo, tem um turno que é o conteúdo do governo e tem um contraturno que é com o dinheiro dos pais. Então o cara é cliente e ao mesmo tempo é subsidiado. Não entende o que eu estou dizendo. Sim. Entendi. Sim. Você quer ensinar merda? Beleza, se você pagar. Agora no turno seguinte ele vai ensinar o que eu quiser, não é isso? É, faz sentido. Eu não queria que meu filho aprendesse nem a merda, assim, sabe? Eu queria ter autonomia em cima da educação do meu filho. Porra, em Portugal, pesquisa aí em Portugal as aulas de cidadania, viadagem pura, gaysismo, negrismo, tudo que não presta, bicho. Satânico, é um negócio satânico, animalismo. Você tem filho? Tenho. E aí? Tá na escola, normal? Tá. Porra, terrível, velho. Inclusive a fundadora da escola foi colega de minha mãe no curso normal. Mesmo assim a escola, porra, satânico, bicho. E aí, como é que você faz? A hora que chega em casa, você ensina de seu jeito? Tem que conversar. Tem que conversar que nesse mundo jaz um maligno, que esse mundo não é desse mundo e que nossa vitória é outro mundo e tal. Você precisa fazer a sua parte. Agora, em todas as épocas, tinha tentações, né? O grande problema do nosso sistema é que as pessoas, foi o que a gente estava conversando aqui, por que os judeus brocaram? Os judeus acreditavam no formalismo? Na legitimidade dos governos durante a história? Não. Era pragmatismo e individualismo, né? Por isso que eles enriqueceram sistematicamente, não é isso? Hein? Quem acredita no governo? Quem acreditou no governo e juntou moeda em dinheiro? Quem juntou um montão de cruzado de cruzeiro em casa, aconteceu o quê? Hein? Se lascou. Pois é. Você vai confiar em governo? Você vai confiar que a inflação é 5%? Ou você vai lá ver que a inflação é um aumento da base monetária e que a inflação verdadeira é 15%, 20% no Brasil? E se você não está tendo um retorno de 20% em real, descontado o risco de trabalho e todos os tributos, você está perdendo dinheiro? Acho que teve um cara da Ásia que inventou papel em dinheiro ali e trocou papel pela riqueza da população inteira ali, enganou a galera. A obra clássica do português é o Camões, não é isso? Quando se discute o que é o correto em português, a gente vai lá na história de Camões. Em inglês é o Shakespeare, não é isso? Sim. O italiano é o Dante, em alemão. A obra clássica do alemão é o Goethe, não é isso? Tem uma obra clássica do Goethe que é o Fausto, se eu vou falar. Tem mais de 200 anos, o Mephistófolos, que é o diabo, ensina ele a fazer a moeda dele, que é o papel fiduciário, as promessas de mentira. Não sou eu que estou dizendo de agora que isso é satânico e que o pai da mentira é o diabo. Isso já está na literatura universal há séculos, não é? Mas o Bitcoin é uma forma de grana. Mas não é fiduciário, não é limitação emitido sem limite. Você sabe exatamente a inflação no Bitcoin daqui a 50 ou 100 anos, nem do ouro você sabe.